Música Mas, Ariel, por que você vai fazer isso com um príncipe que conheceu por três dias? Porque eu preciso salvá-lo, Jackie! Música Oi, Eric! É que... não posso ficar com você, Eric. Eu te salvei, pois não podia te deixar com aquela bruxa. Mas meu coração pertence ao Jackie agora. Ah, tudo bem. Muito obrigado por me salvar. Hehe! Música 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 Tchau, tchau.